E a gente só tirou pato, muito bom esse festival, hein? Então beleza, eu vou usar oito corações no centro comunitário pra revelar os dois primeiros bandos. Demos sorte, temos coisas de verão e coisas de outono. Revela um novo objetivo do vovô e aí escolhe algum objetivo pra descartar. Então o objetivo novo seria construir quatro prédios. Você vai pegar duas e escolher uma. Ou eu acho que eu peguei um OP aqui, hein? Só que é inútil. Eu achei um que é... Crows não afetam as crops entre dois e cinco. Então as nossas crops estarão protegidas. Eu posso pegar ou minerador ou geologista, pelo que eu entendi. O mineral serve pra quê? Presente? Presente ou pra doar no museu. E o que é esse? Depois de resolver uma habilidade de monstro na mina, eu posso rolar de novo? Pode tomar a caveira. É, se você bater numa caveira, você vai perder o item, fazer seja lá o que a caveira acontece, mas você pode jogar de novo. Hum, qual que vocês acham que é mais vantajoso? Gasta uma ação, ganha uma pedra, parece bom, porque a gente precisa de pedras. Mas qualquer coisa que lide com os bichinhos também é interessante de ter. Mas duas ações e o mineral é bom se o boiler room aqui for mineral no final também. Ah, mas aí é um si muito grande, né? É, é um grande si. É tá, tipo, muito longe pra pegar uma profissão agora com um negócio que a gente nem abriu ainda. O da pedra é bom de fazer a escada, né? É, então... É porque a gente vai precisar de agora, por exemplo, né? Esse andar que não tem escada nenhuma. Poder rodar de novo o dado e cair na caveira de novo, né? Tipo, por exemplo, se a gente começar aqui e você já tiver duas pedras, você pode gastar suas duas ações agora pra pegar duas pedras e já deve ser garantido, né? Não pega duas pedras mesmo? É, pra já trocar de andar, porque esse andar não tá muito maneiro. O meu eu ainda não decidi. Eu posso descartar qualquer coisa por um ouro, pedra. Então, tipo, eu posso jogar fora madeira e pedra pra ganhar um ouro. Ou eu posso descartar qualquer quatro coisas por um coração. Daí eu acho um pouco exagerado. Mas se a gente tiver, tipo, quatro pedras, eu ganho um coração. Eu posso gastar três ouro pra pegar qualquer peixe. Qual que é a outra coisa que tá aqui no... Eu troco o peixe por um item, se eu quiser. Eu pesquei um peixe, eu puxo um item. E daí eu posso descartar o peixe pra pegar aquele item pra mim. É bem OP, mas funciona duas vezes. OP, tipo, se eu pegar uma sardinha e eu troco pelo, tipo, o anel, tá ligado? Só duas vezes, depois não vai servir mais pra mim. Mas isso aqui eu acho que é muito mais raro, tipo. Porque a gente vai usar, né, cinco madeiras. Mas pera, por que só duas vezes? Como assim? Posso ter dois itens, né? A gente pode trocar item entre a gente. Ah, então, pera isso. Acho que é uma boa, porque item ajuda na brincadeira, né? Embaralha até você sentir um sentimento bom. É, acho que aqui não tem nenhum congresso. A gente pega uma madeira, a gente pega outra madeira. Isso é bom. É direita, né? É bom. É, porque o da esquerda que eu não entendi muito bem o que tava acontecendo. É, você abre qualquer três Foragers no mapa e você pode escolher um pra ficar. Acho que gastas não é muito bom, né? É, então, às vezes... É, eu também achei. Então, lembrem de prestar atenção nas profissões de vocês, tá? Não esqueçam que vocês têm essas coisas. Então é melhor sempre você pegar as madeiras. Aham, porque agora você pega a madeira duplicada. Porque eu sempre falo dois. Eu não vou pegar madeira. Nesse turno, é bom a Laíri ir comprar semente, porque ela consegue... Ah, a gente tá pobre, never mind. É, então a gente vai comprar dinheiro, gato. Tá, tem que ver se vai ter o negócio de dinheiro, isso. O Matt ainda é o starting player pra sempre, então você vai ganhar um couve-flor. Isso. O presente a gente escolhe? Isso, você pode escolher o presente. É, não, não. É por pessoa, é por pessoa. Então, eu tenho que escolher entre um dos meus dois e a Laíri tem que escolher entre um dos seus dois amigos pra ativar a habilidade deles. Da Laíri tem um coração ou um artefato. E eu tenho um fichinho upgrade que eu posso dar pro Matt, então é bom. Ou dou alguma coisa pro museu. A gente pode trocar também. Eu acredito que a profissão também troca. Tô tentando achar se eu posso dar a profissão pro Matt, mas não tô encontrando. Não, não pode trocar. Achei o pedaço, não pode não. Então, eu não sei se vale a pena pra mim não, porque eu não tô meio que pescando, né? Então, tipo... Mas a outra não vai dar. Ah, verdade. A outra não tem nada agora, né? É. Então, melhor o fichinho upgrade do que nada, tá bom. É, agora tem um evento, ó. Pega qualquer dois fordibles do board, quem quer ser o premiado. Vamos pegar de um lugar que a gente não passa nunca. Ah, a gente não passa aqui embaixo, assim. Assim, eu tenho aquele negócio das madeiras que se quiser que eu pegue, né? Ah, não. É só o fordible. A madeira não. É, a madeira não conta. É um desses três aqui, eu diria. Eu diria esses dois aqui. Pode virar, então. Tá, agora a gente precisa vender coisas. Não precisa de spring crops. Eu posso vender tudo que tá comigo? A gente pode ficar com uma. Tipo, ficar com a batata, que é uma barata. Tá, então o dinheiro vai subir pra 18. Lairi, é bom você ir comprar semente dessa vez, porque aí você consegue estacar as coisas. Então, tipo, compra tudo que der pra comprar de semente. São 8, né? Aí você já pega uma madeira no caminho, a hora que você for regar. Sim, sim. Alguém quer ir na coisa aqui, no museu? Ou não? Essa aqui que tá comigo. Acho melhor esperar de ter mais. É bom esperar um pouquinho. Tá bom. Ah, eu vou tentar uma pescada, vai. Matt, acho que talvez dá pra você tentar e fazer um amigo, porque tem três tipos de item. É verdade, eu posso dar um artefato pra ele. Não é o ideal, tipo, não dar o artefato assim de preferência, mas se só for o artefato a opção. Eu tô pensando, de repente se eu rodar o dado uma única vez e conseguir duas pedras, eu posso fazer a ação de ir pro museu e abrir um negocinho aqui no meio do caminho. Só que não. Pode ser. Uma pedra só também. E aí se você não pegar a pedra, aí você usa a sua outra ação pra... Aham. Tá, mas aí então o Matt fica com só duas coisas pra dar de presente. Será que é melhor esperar? Quem não gosta de batata e... Matt, você tá dando azar nas coisas que você tá fazendo hoje. Toma cuidado. É, quem que não gosta de batata? Oi amigo, uma batata? O Willi não gosta de batata, saca? O Willi não gosta de nenhuma das duas coisas que você tem, por exemplo. Ele é velho. Ah, eu comecei um pouquinho. Então, você já tirou ele. Ah, mas o Willi já foi. É. Mas pode ter outras pessoas que nem o Willi, que é insuportável. Eu vou fazer uma me... Não, eu vou fazer assim, então. Eu vou na mina uma vez e daí eu vou passar. Eu já pego um forger e vai dar muito bom. Porque aqui eu já vou pegar um evento que já vai me dar um negócio e vai... Nossa, porque aqui eu já vou pegar um evento que já vai me dar um negócio. Tá bom. Será que a gente tá com 18? Vamos. Não, é... A gente vai gastar 8. Sim. Gastar 8, dando com calma. Que é pra eu comprar a semente, certo? Isso, 8 com semente. Tá, então eu vou na mina pela primeira vez. Eu dou sorte nos dados. O que eu faço da minha vida, então? Eu vou regar loucamente? É depois dela, né? Isso. Então é. Regar loucamente. Você vai ficar em casa regando. Eu posso regar, no caso, uma vez só. Porque senão não cabem no meu inventário as coisas. Porque vai vir 4. Pode tentar pegar o... Catfish aqui. Tá bom. Ai, né? Pode ser. Sei lá. Eu posso doar pro museu também. Eu posso pegar 4 crops e doar pro museu, se pá. Não, pera. Eu não vou conseguir pegar 4. Eu pego 2 só. Se eu for fazer 2 ações. Então, never mind. É, mas então, gente. Que eu perguntei do dinheiro. Porque eu vou gastar 8 com semente. Isso. E aí já faz a ação de plantar, né? Eu tenho que plantar pra... Não, não. Já planta, já planta. Já vai, né? Aí eu compro mais animal também, né? É. É verdade, né? Pode comprar uma galinha e pegar uma madeira no caminho. São duas madeiras. Quanto a gente vai ficar sobrando? 4. Se a gente conseguir mais uma moeda, o Matt pode aumentar essa ferramenta dele aí. Se liga como eu sou explorador de mina. Orra, não é que ele pegou mesmo que ele falou que ele ia pegar? Ganha duas madeiras. Pode ser de madeira descartada. Cadê aquela que a gente jogou fora? Pega duas de inverno e aí depois a gente devolve as de inverno. Porque se até a gente achar de volta do... Vai jogando aí. Ai, Matt. Tem 40 itens no bagulho. Jogando, gente. Tá. Qual que era a sua próxima ação? Verdade, né? Eu jogo aí. Vai jogando. Eu vou andar pra cá. Eu vou pegar esse coisinho aqui. Que é um mineral. Finge que eu tenho mais duas madeiras ali também. Ok, perfeito. E agora eu vou fazer uma amizade. Ai, Deus. Ela só quer leite. É, se você der o de... Daqui faz um amigo com um coração. Melhor que nada. Vou dar uma xerive. Essa aqui é a xerive. O quê? Não, isso não é uma xerive. Não, não é não. Isso daqui é um horse red. Isso daqui é um foraging. É monópole de fazendeiro. Estão procurando minha madeira aqui. Matt, por quê? É minha vez? Primeiro eu vou girar aqui. Pedra ou nada. Ou você pode subir um e pegar o evento. Você que sabe o que você prefere. Tem evento ruim? Eu acho que não, hein? Não sei, véi. Tem um jeito de descobrir. Vou pegar o evento. Se der ruim, foi a culpa do Matheus. Sempre, concordo. É pela ciência. Opa! Opa, qualquer duas horas. Isso é muito bom. Você pode aumentar a sua ferramenta duas vezes. Eu acho que é bom. Você pode pegar um iron e um gold. E aí você aumenta a sua duas vezes. Eu acho que é o mais ideal. Duas vezes? É o evento mais oposto. Porque aí se ela sobe a duas vezes, ela consegue ir pra qualquer lado. Mas aí tem um... Mas, gente, nesse andar não tem ouro. Mas é qualquer hora. Não é qualquer hora? É qualquer hora. Aham. É qualquer hora por supply. Agora, temos um problema aqui. Hum. Espaço de inventário. Pra minha próxima ação, não? Você pode... Você pode doar pro museu. Pode doar pro museu. Ah, tá. Era isso, tá. Eu tava pensando em fazer... É, eu vou perder a ação. Ah, mas não tem porquê também. Tipo, você não vai pegar mais nada agora. Tinha o Forage no caminho, né? É que eu queria tentar pegar mais uma pedra, mas... Muito bem. Vai ser bom. Vai ser... É, não. Você vai aumentar o bagulho e vai dar tudo certo. Porque aí você vai poder selecionar quantas pedras você quiser. Eu acho que você pode jogar fora qualquer coisa a qualquer momento. Não pode. Não, ó. Doei pro museu. Aí ganha um coraçãozinho. Isso. Isso. Faz seus upgrades aí. Comprar as paradas, né, velho? Aí você sobe uma só. Pode subir os dois, né? Pode. É quantas vezes você quiser. Então você sobe os dois já, se embora. Chique, velho. Chique demais. Vai estar aqui, ó, dourada. Vai comprar uma galinha? É, melhor galinha mesmo? É, o coelho é muito caro. E aí pega uma galita. E aí a gente abaixa o dinheiro. Temos agora quatro reais na nossa fortuna. Agora é minha vez, né? Vou regar eternamente. Vai vir uma vez. Pô, já pode completar o coelho também, né? E aí duas vezes. É, na próxima, no próximo round eu vou ver se eu consigo fazer o bagulho do centro. Vale a pena pra completar um só? Acho que vale, porque a gente ganha, a gente ganha um item. Mas junta mais dois corações, porque pelo menos você termina esse. O que que eu vou fazer com esse monte de tralha no inventário? É, pode guardar um item só, né? É, no caso. Pode guardar um item baratinho pra depois vender no outono tudo junto, talvez. Bom, ainda tem as duas store-frutas daqui. Eu posso vender um pouco. Eu acho que compensa gastar uma ação pra já pegar um item bom, se for um item bom, né? Se alguém antes de mim fizer um amigo... É, vamos tentar pegar um coração antes. Opa, quase que eu peguei o negócio. Dois corações. É, tentar pegar dois corações, que aí a gente consegue abrir mais um bundle. Então vamos distribuir as coisas, porque aí quem que vai fazer amigos? É, loba? Você não tem amigos ainda? Aí eu te dou uma crop. Tem essas duas coisas de opção, né? Faço uma escada e tento fazer um... Na verdade, se a gente doar isso aqui, ganha um coração. Então. E aí você precisa de mais um coração pra conseguir abrir o bundle. Dá pra alguém tentar fazer um amigo duas vezes com crop. Não, isso aqui é um cheiro, né? Quantas cartas faltam de verão? Quatro, essa foi a primeira. Essa é a primeira, começando agora. A gente não pode esperar pra próximo turno abrir o bundle? É que aí eu tô entupida de coisa no meu inventário. Ah, verdade. São quatro, né? São quatro. É, eu posso vender uma coisa aqui só. Que dinheiro a gente tem? Quatro. Se tiver dez, a gente já pode fazer uma construção. Tá com muita madeira no inventário. É muito bom a gente fazer uma mil. Vamos vender tudo isso e depois planta tudo de novo com a mil, que daí ela fica toda estrela. Pode ser também. Entendi. Ah, gente. É quatro summer forageable. O que é crop é fall. Ah. Tem porra nenhuma de doar nada. Vou vender essas merda. Vendo caralho. A gente precisa pegar quatro forageable, então. Então a gente precisa começar a fazer umas caminhadas bonitas aí. Eu acho que eu posso fazer uma doação pro museu. Não, tem. Tá, não tem. Não, não tem mais coisa. Não, tem um aqui no meio do caminho, ó. É, você pode. Pode ser, pode ser. Eu posso fazer. E pra mim, né? Tati, mas aqui é a ideia de tentar fazer amizade. Se a pessoa goste do negocinho aqui. Ah, ok. E aí depois você só anda aqui e pega esse trem, né? E doa o museu. Pode ser, pode ser. Ah, é verdade, é verdade. Pode ser, pode ser. Se a pessoa não gostar de mineral, você doa e ganha um coração a mais. Pode ser. É um negócio. Ó, perfeito. Então eu vou começar aqui. Pera, vende suas coisas, May, pra eu te dar a madeira. Vou vender, tá, tá bom, tá. Porque daí você rega e vai comprar, vai construir o mil, sabe? Quem tem que comprar... Ah, tá, ok, tá, tá. Cinco... E é bom ela ir e comprar mais crop, então, também. Com que sobrar aqui, né? Cinco... Eu não sei contar, onze... Eu vou acreditar na sua matemática. Deixa eu contar de novo. Quinze, dezenove, tá certo. Eu sei contar até vinte. Então a gente vai pra vinte e três. Ele aparece embaixo o mais dezenove, então fica mais fácil de... Então eu vou comprar os negócios tudo e depois coletar os bichos. Boa. Vou começar, então? O que que eu falei que eu ia fazer? A gente não virou a carta, virou? Isso daqui foi a carta passada. Então a gente já tá começando errado. É, foi isso aí, ó. É, Matt, você ganhou duas store fruits. Chuvinha aí, tops. E aí... Opa! Pega três itens e escolhe um. Aê, crab pot. A gente ganhou o crab pot fish. A gente pega os três aqui. É. Você nunca... O pet nunca move. É, o pet... O pet bom vai ter... Puta, mas isso aqui é quebrado. Se a porra do pet se mexesse... É... Cada ação que a gente gasta vira um coração. A pérola também é quebradinha. Coração a gente precisa de bastante, Matt. Mas amigo a gente também precisa e o amigo da coração. É, a pérola pode ser melhor, né? Porque o pet pode se mexer na próxima rodada e a gente não pegar quase nada de coração também. É. Mas a gente não descarta o pet bowl, né? A gente pode fazer de novo depois. Uh, então é quebrada. Tipo, você coloca uma aguinha no pet bowl. Quando o pet for pra próxima pessoa, toda aguinha que você colocou vira um coração. Basicamente isso. Então a gente vai juntando o coração até que eventualmente a gente ganha 10. E foda-se. Você pode agora gastar toda a sua vida botando água no pet. Eu acho justo. Mas os peixes. Mas os coração, Matt. A gente já abriu quatro bundles, Matt. Eu pego esse se o pet for um gato. Eu pego. Não, então a gente pega peixe. Acho que vale a pena a gente seguir. É porque é pra sempre, né? A pérola a gente vai usar uma vez. Que vai ser, tipo, um amigo a mais. É, o cachorro em qualquer momento que a gente estiver precisando de coração. Eu posso ficar, gente. Você pode ser carregada de dar água pro cachorro? Então, tipo, toda vez que você não tiver, tipo, alguma coisa específica pra fazer, você dá água pro cachorro. Trocar item é durante essa hora também? É, pode trocar, pode trocar. É, eu tô sem nenhum. Então é bom eu ficar com um, né? Porque se ela pegar outro item, ela perde um item. Será que eu pego uma star fruit e dou minhas pedras pra alguém? É uma boa, pode ser. Se você quiser fazer amigos, é uma boa mesmo. Quem que eu... Quem que quer? É, Matt, você pode ficar com as pedras? Aposto, mas eu não entendi. Eu já tenho uma hot pepper. Ela vai tentar fazer dois amigos seguido? Não, é bom. Ah, você vai fazer um amigo só? Então, eu pensei em fazer um amigo... A gente tem que pegar... A gente tem que coletar coisas no caminho, né? Eu pensei em fazer um amigo e depois ir... Ah, então você já tem uma crop. Não precisa usar a star fruit. O star fruit e a pepper fazem a mesma coisa. Ah, entendi. Ok. Então, a star fruit do Matt pode vender, no caso. Pode vender esses 10 pila também. Pode vender as duas. E aí, a gente pode comprar... A gente ia comprar mais bicho, pera. Não. Agora a gente pode comprar mais bicho, vendendo as duas star fruit. A gente pode comprar um coelho. Ah, é. Os dois... Ou outra galinha. Porque aí, se sai uma galinha, a gente ganha dois ovos. Coelho aumenta a chance no dado, né? Aí vai ser 50% de vir coelho. Ah, mas ele é tão caro esse filho da puta. Olha, ele precisa de três corações pra virar. É muita sacanagem. É muito a pena. Porque, tipo, um terço, sabe? Metade é muito mais que um terço do que parece. Metade é muito mais que um terço. Não, mas é real. O negócio dele vale quatro. O negócio da galinha vale um só. Então, a gente vai... É isso aí. Tá, vamos de novo. Matt, você vai fazer o quê? Eu vou comprar um animal. Vou comprar um coelho. Eu pego esse forager aqui, que ninguém nunca vai pegar mesmo. E aí, você vai tentar pescar esses peixes? Quer dizer, esse peixe? Não, daí... Eu vou comprar um coelho, pegar esse forager e coletar dos animais. Loba, você vai fazer um amigo? E aí, acho que... Dependendo, eu vou pro museu e eu pego o negocinho aqui no meio do caminho. Esse toquinho aqui. Aí, Laíri, você vai comprar cropes? E aí, você vai botar água no bicho ou o quê? Ah, não. Verdade, verdade. E dá pra pegar o negocinho no meio do caminho também. Pode ser, você volta pra casa e você botar água no bicho. Pode andar e daí botar água no bicho. Beleza. E aí, eu vou construir o bagulho na Robin e voltar pra casa. Pra arregar. Enregar o plano. Simbora. Mete, mete, vamos embora. Olha toda a mudança que essa carta fez, gente. A gente tava tudo com o plano e estragou tudo o plano. Tudo certo, vamos embora. Então, eu vou gastar aqui. Vai pra 23. Tem um coelho. We have the chicken. Tem alguém em casa aqui. Quem que tá em casa? Ai, sou eu, desculpa. Era pra eu estar lá na puta que pariu. Sou eu. Agora, eu passo aqui. Opa. Tá aqui. Pego. Guarda este foraging com a sua vida. E agora, eu falo os carinhos bichos que eu jogo os três dados, né? Yes. Vamos embora, hein? Mete, eu não acredito. Não é possível. Não. Transcrição e Legendas Pedro Negri